Boa noite, Ricardo. Ruas alagadas, casas destelhadas e árvores arrancadas pela raiz foram alguns dos estragos provocados pelo vento em Maruí nesta madrugada. No bairro Prainha, dos mais atingidos e que fica à beira da lagoa, a Igreja Católica, que estava sendo reformada, teve a porta principal arrancada e os bancos ficaram revirados. Até esta tarde, a comunidade continuava sem energia elétrica devido à queda de postes. Vários moradores tiveram as suas casas danificadas e telhados foram completamente destruídos. A informação que eu tenho é que as aulas foram suspensas na escola estadual Pedro Vittencourt por tempo indeterminado. A escola também teve telhas arrancadas e, além disso, os fóruns não estão passando no interior para pegar os alunos por causa dos alagamentos. Laís Rezende, da Rádio Transamérica Hits, para o Câmera Aberta, segunda edição.